Cada partida para o Travis Takes 1993, essa é a nossa viagem no turno do tempo. Xero Kihun toma a primeira, Devote de Braz é o segundo, Foxtrel em terceira, Bertel Bacan por fora deles todos correm em quarto, Valenda em quinto, Manes Mark em sexto, Colonial Efer corre em sétimo, Sirreira o oitavo, Kinsin Cris em nono, depois vai Silver, Ove Silver e Quirt Gailo. Eles vão da primeira para a segunda metade da primeira curva, Foxtrel tomou de golpe a primeira, o Bacan passou para a segunda, enquanto que o Xero Kihun mais por dentro se entrasou para a terceira, Devote de Braz também se entrasou para a quarta, eles entram pela reta oposta do Travis Takes 1993, e o primeiro é o Foxtrel, o cabeçal do Bacan avança por fora, tenta e toma a primeira, Foxtrel é o segundo, Xero Kihun terceiro, Devote de Braz corre em quarto, Colonial Efer é o quinto, Valenda corre em sexto, Manes Mark em sétimo, Sirreira o oitavo, Kinsin, Cris corre em nono, Silver, Ove Silver corre em décimo, o White Gailo, eles vão terminando a reta oposta e segue mandando no par, o Foxtrel com o cabeçal do Bacan e o Panel Bacan correndo em segundo, eles agora vão entrando pela grande curva, e na ponta Foxtrel ele tem cabeça para o Bacan correndo em segundo, o Devote de Braz corre em terceiro, Colonial Efer corre em quarto, enquanto que Manes Mark é quinto, Sirreira em sexto, o Kinsin, Cris em sétimo, eles já vão da primeira para a segunda parte da grande curva, e avança lá por fora, o Cavalo, Colonial Efer vai tomando de golpe a primeira, Colonial Efer dominou a situação, enquanto que Devote de Braz é o segundo, enquanto que Manes Mark é o terceiro, Sirreira o quarto, eles entram pela curva de chegada, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, na ponta agora o Devote de Braz, Colonial Efer avança por fora, e vai tentar novamente a primeira colocação, enquanto que avança Sirreira o Kinsin, Cris e Manes Mark, o Kinsin, Cris avança por fora, Sirreira o Kinsin com grande ação, vai dominando a situação pela metade da reta, tirou um corpo inteiro, enquanto que o Cavalo, Kinsin, Cris é o segundo, Manes Mark e o terceiro, cruza uma faixa final, primeiro Sirreira o Kinsin, Cris e Manes Mark, Colonial Efer de volta,